E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, então de volta com mais um vídeo de Blades and Dreams E pessoal, hoje aí ó, tá tendo uma Elf Party Um evento aí que todo mês tem, né? Que os gringos aí gastam dinheiro nesse evento E eu já fiz algumas coisas aqui e deixei pra pegar em vídeo Mas ainda falta muita coisa pra eu fazer E eu não vou voltar mostrando, abrindo esses outros fogos aqui Provavelmente eu devo pegar só até a pontuação 300, 360 ou 480 Não tenho muito ponto pra fazer não Esses aqui de baixo eu não vou pegar Mas se eu pegasse, seria esses itens que eu poderia pegar Poderia escolher, né? O Lux Na Asa, tem vários Lux aqui ó Poderia escolher um deles Ou o fogozinho normal Aqui Poderia escolher o Godrago, né? As 5 peças do Godrago Não preciso disso mais Foi esse item aqui que deixa Godly O Flox Hatch Eu pegaria esse item aqui Pra pegar o item Godly Se eu fosse chegar nessa pontuação Nessa aqui Eu vou ver se tem algum aqui que eu não tenho ainda Se não tiver eu vou pegar Eu já tenho esse da Midi Jupe Eu acho que esse aqui eu não tenho Não sei, depois eu vejo Se eu chegar nessa pontuação, né? Nessa aqui É, nessa eu acabei de olhar Isso Não, mas eu acho que essa aqui eu chego 360 Eu vou chegar Aqui eu vou pegar esse item aqui Porque Esse Flox já tá completo É preferível pegar esse item Vai me dar mais status Aqui depois eu vou ver qual que eu tô precisando também Aqui qualquer um já tá completo Aqui meu E vamos aqui É, já tá completo Mas eu vou ver qual que eu vou ganhar Mais experiência Mais pontos Então deixa Depois eu olho isso em off mesmo Porque eu Nossa, a bag tá cheia Sacanagem, hein? Eu ia fazer essa bag tanto Antes de começar o vídeo Mesmo assim Cheio Tá Agora acho que dá Como é que abre os XPzinho Que vai liberando espaço Beleza Aí aqui eu vou abrir isso aqui Ah, botei que não acontece isso Eu vou abrir e saiu tudo dali Ah, deixa em qualquer um Tá, pode ser nesse aqui mesmo Agora eu vou ter que Sai daqui pra ver Tá, esse aqui eu vou pegar o cristal E Vou abrir os fogos aqui, né? Antes de abrir os fogos Vamos mostrar aqui o que tem no evento, né? Porque Vamos ver o que eu posso pegar Vamos lá Tem esse item aqui Caramba Dá bastante ataque 7 milhões de ataque Dá bastante status Esse item aqui Com certeza não vou pegar Porque é bem difícil Aqui Flock Charme T9 Promotion Isso aqui quando seu Charme Já tá T8 Ah, você tem que usar esse aqui Pra colocar T9 Esse aqui parece ser do Charme também Mas deve ser pra outro momento Ou você pega doce Aqui tem um livrozinho Daquele evento novo aí Bonzinho também Mas eu acho que Não, ele é bom Ele dá 3% de ataque É bom Aí tem esse item aqui do Charme também Promotion dele Ou você pega uma Essas bandeirinhas aqui Lixão Não gosto disso Tem aqui o negócio do Flox também Mais coisa do Flox Charme Essa pedrinha amarela Que dá 8% de slash E aqui tem esse item aqui também Que eu descobri Que é o pessoal falou No último vídeo Que é tipo um arsenal Tem aqui Esses itens que é do ACC Agora tem um outro tipo Que dá mais status ainda Essa pedrinha aqui Pra colocar Quarto aniversário E o item da asa level 11 Ou da level 10 E ainda tem mais aqui Outras opções Deixa eu ver aqui O que mais tem Então vamos pegar esse item aqui Colocar a montaria Godly O internal stone Lixo, lixo, lixo Só lixo Agora Nada que presta Provavelmente vai sair o lixo Pra gente E aqui na troca As mesmas coisas De sempre Nada de novo Nada de diferente Esses Godly Parece que tá mais barato Acho que era sempre Aqui tá O rank de quem gasta Esse Scar Voltou a jogar Sério Esse cara aqui Tinha parado de jogar Há muito tempo Ele voltou a jogar então E aqui tem as trocas As mesmas também De eternal Nunca tem essas coisas aqui Então Eu não vou colocar Aqui a premiação Básica de sempre Aqui vem esses baús Também Se você gastar Você abre ele Dá umas coisinhas aí Pelo menos Às vezes Eu não sei Esse aqui é lixo Esse ali Esse aqui eu não sei Se é bom Mas não deve ser bom não Porque 280 diamante Nem o que você gasta Mais é bom Todas as esperanças Todo negativo Mas não É que realmente Não vale tanto a pena Assim Vamos lá Abrir esses fireworks E ver se vai vir Alguma coisa De boa De bom Vou colocar aqui O potinhozinho De sorte Porque eu tenho muito Vou gastar eles Um pouco Vamos lá O que vier Veio Não vou nem Ficar torcendo Com alguma coisa Não Vamos ver se vai vir Alguma coisa Pelo menos que apareça Um nomezinho Ali em cima De ser digno De aparecer Meu nome Ali em cima Achei que tinha Apreciado meu nome Mas não É Nada Nada de bom Isso aqui Eu deixo pra abrir Depois Se eu precisar Não cabe A deck Tá cheia Tá cheia Olha Você vem 60 60 40 Ou vem Isso daqui Interessante Deixa fechado Aí Depois eu abro Se eu precisar Eu gosto de fazer assim Porque as vezes Eu preciso de um item Do outro Aí eu abro depois Igual Tipo esse aqui Tá vendo É Mas eu abri tudo Aqui já Vou usar esse item Aqui agora E vou lá Fazer a troca Do Arrumar aqui Ó Artifício Aqui Fazer mais um T5 Pra quem não sabe Tá vendo aqui T5 T5 O resto é T4 Deixa eu ver Se eu colocar mais um Um aqui Vai dar algum status Não vai dar status nenhum Não vai Status aqui De como Que eu falo Mas vamos supor Você quer colocar T5 Você tira Ou você quer tirar Do T1 pro T2 Fazer o T2 T3 Pra desmantelar Você tem que tirar E mover ele Vim aqui no fuse E lembrar E achar ele Tá vendo Aí você vai lá E dá Salveje Deu salveje Pra voltar as pedrinhas E voltar Os T Os T Que você tá T4 T3 Por Enfim Aí eu consigo fazer ele de novo Tá vendo Só que eu posso fazer Aqui o 5 Com 3 Com 3 pedrinhas God É Cristal God Aí eu preciso Transformar esses Em T5 Primeiro Então eu vou lá Ver quantos Que precisa Preciso de 12 de cada 12 de cada E preciso daqueles itens Também né Que eu comprei Na última Elf Tá É aqui Eu tenho Bastante Aqui Aqui ó Eu venho Cabro 12 de cada 12 sol 12 Azul Beleza Eu comprei Foi nessa Uma Elf Aqui ó Caso vocês queiram Fazer também Eu gastei meus bombons Em tudo Aqui ó Que vem Vem 500 Cada Por um bombom Eu peguei Tudo que deu Aí vocês Voltem aqui Vai lá no Fuse Upgrade Na verdade Dá Upgrade Upgrade Por T5 Ele já vai Dar um status Melhorzinho E aqui É a mesma Coisa Depois Você vem cá E funde Ele T5 E pronto Tá Feito Aí você volta Aquele pra cá E seja Feliz Pronto Falta 3 Pra eu colocar Tudo no máximo E o item Do meio Né Esse item Do meio Aí é só Deus sabe Quanto Eu vou conseguir Dropar E é isso aí Pessoal O vídeo Mostrando rapidinho A off party Provavelmente Vai ter um evento No natal Né Dia 25 Não sei Como é Que vai ser Mas É Eu vou conseguir Pegar aqui Até o 360 É a certeza Agora o 480 Já não sei Porque ainda Falta aqui Eu pegar Fazer duas Dois Também Realme Que baixaram Acabei de ver Antigamente Era 15 pontos Agora é 10 Fazer mais 3 Personal Fazer as contas Aqui Porque se Pair Eu nem faço Tudo Eu não vou dar Ó 20 de Time real Mais 16 Mais 8 44 pontos Deixa eu ver Mais o que eu consigo Aqui Aqui eu consigo Mais 50 No elemental Se eu gastar Muito E mais 12 Aqui Mais 100 Pontos Mais 368 Que é o que eu tenho 444 Eu posso comprar Mais 2 Isso aqui Beleza Mais 20 pontos É Eu consigo Chegar a 460 Mas aí Eu vou gastar Tudo Que eu tenho Aqui De BD Tem que Completar tudo Senão Eu não consigo Não É aquela coisa Pra eu conseguir Mais uma premiação Que vai me dar Pouca coisa E a sorte Aqui não vai mudar Muito Então eu não vou fazer Vou fazer só até o 360 E é isso aí É o que tem pra Por agora No Blades Pessoal Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Comenta alguma coisa aí Valeu Valeu